Salve galerinha, beleza? Nossa missão do vídeo de hoje é fazer que essa máquina aqui ressuscite a gente já trocou aqui a fonte dela, botou uma fonte melhor, a placa de vídeo de fato funciona nessa máquina, tá? Mas a gente detectou que o problema dela é que ela não está de fato iniciando o sistema, é uma máquina mais velhinha? Então galera, estou aqui de novo, o procedimento que a gente fez foi simples, a gente foi ali, colocou a chavinha para inicializar a máquina, né? Então a gente já percebeu que já estava, o colo já estava ventilando na boa, estava funcionando, a gente escutou dois beeps nessa máquina e quando a gente for olhar para a nossa tela ali, a gente tinha verificado que a máquina de fato havia inicializado o sistema operacional. Então assim, a gente de cara passaram a situação para a gente que a máquina não estava inicializando e através da chavinha tirei todos os adaptadores do painel frontal, né? E eu percebi que com a chavinha direta a máquina ligou, o que nesse caso a gente poderia descartar que seria problema na placa-mãe. Bem, então a gente instalou o CPU-Z para olhar as configurações e a gente viu que era um S5, 5700 dual-core, 2 barra 2, olhamos as configurações também e a gente percebeu que a gente estava diante de um LGA 775 com 4 GB de memória RAM. Olha que belezinha! Bem, a máquina estava ligando e a gente resolveu também dar aquela manutenção básica, trocar a pasta térmica e passar um pouco de álcool isopropílico na placa-mãe para dar aquela arrumada, né? Dar aquela garantia mais na máquina e que a máquina durasse um pouco mais tempo. Então a gente acabou fazendo essa preventiva com a máquina, né? Passando o álcool isopropílico e coisas do tipo. Bem, como ninguém é de ferro, eu resolvi instalar o Tomb Raider Legend nesse computador. Desculpa se não tem um Afterburner. E a gente deu aquela brincada para ver realmente se a máquina estava tudo certo, aquela estabilizada, se a máquina não ia desligar. Apesar desse jogo ser bastante leve, então a gente estava doante de um processador de 2 barra 2 e rodando com a placa de vídeo que eu já trouxe para o canal, que é o 8500GS de 1GB DDR3, galera. É isso mesmo. Eu trouxe para o canal, a gente brincou e a máquina não desligou nos nossos testes. Então, no final, galera, que a gente foi descobrir o problema, que era o painel frontal. É engraçado, mas é isso mesmo. Quando a gente ligava o Power, a máquina desligava. Poderia ser, tipo, algum curto-circuito que estava rolando, então, tipo, a máquina realmente não ligava com o Power e ela desligava, como vocês estão vendo aí, ó. Eu parava de gerar o Cooler. Então, o que a gente fez? A gente colocou o Reset, o botão do Reset como Power. E a máquina realmente só liga agora pelo botão Reset. Cara, é loucura. Realmente pode ser algum curto-circuito ali que deu na parte do gabinete, né? Realmente, ó, estou mostrando para vocês que está funcionando. Ligou na boa. Então, o problema era só isso daí, que era o painel frontal. Então, comenta aí e vê se vocês já tiveram esse problema. Comenta aqui e deixa o likezinho no vídeo, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Aquele abraço.